E aí, mano, beleza? Bom, hoje eu estou aqui na pista de skate, estou aqui com o dono da interior nation, o famoso Zoinho, Rafael Moura, mais conhecido como Zoinho, é isso aí, o Instagram dele vai estar aqui na descrição, hoje ele está aqui para contar uma história para nós de como que foi o surgimento da pista de skate aqui, como que começou a pista de skate aqui em Nova Veneza. É, aqui mais ou menos na época de 2000, não tinha um parque, era um rio aqui que passava aqui, nas imediações, aí na época do mandato do prefeito do Boaquim, aí ele construiu o parque juntamente com os skatistas da região aqui de Sumaré, de Nova Veneza e juntamente com o pessoal do esporte do recreativo, foi então dado início as obras aqui da pista de skate em Nova Veneza, em 2007, aproximadamente aí. Caraca, eu não sabia que o recreativo tinha feito parte disso aqui, hein, mano? Mas teve bastante, a gente fez o corre dos nomes, da galera, baixo assinado, e bem antigamente quando não tinha pista aqui, a gente dava pelas ruas aqui, em volta desse parque aqui, que é a pista de skate hoje. Questão de mais ou menos que ano que começou isso aí? Ah, em 2007. 2007? Caraca, mais ou menos isso aí. Para vocês e rapaziada, como a pista aqui já é um pouco antiga já, 2017, se a gente for contar hoje, dá 10, 7, 27, 10, 18, 19, 20, 21, 22, vai fazer 15 anos de pista de skate, vai fazer 15 anos de hoje. Nossa, olha aí. Aí, desde então, os próprios skatistas vêm arrumando os buraquinhos que tem, fazendo os obstáculos novos, caixote, furgão, e assim trazendo outras novidades também, fazendo o campeonato aqui. Fá que é seis já, galera, vocês querem andar de skate, né? Vamos fazer um backstreak aqui na quarentinha aqui, ó. É isso aí. Mas tudo mais por nós, que vem acontecendo. É que, para vocês verem que o skate, assim, sempre tem uma evolução, ele nunca tá parado. Para o skate, assim, sempre continuar, tem que ter certo incentivo, né, mano? E para essa pista aqui, velho, foi um início, né, para a Sumaré, assim, envolvendo o skate e tal. E foram criando as marcas e tal, tanto que o meu mano aqui tem essa marca, de Interior Nation. E, mano, o skate sempre vai evoluir, tem que ter isso, sempre tem que continuar, velho. O skate não vai parar, assim, tão breve, né? Exatamente. E ele tá bem no local central aqui de Sumaré, né? Uma avenida bem populosa aqui da Amizade, onde que é o meio da cidade, né? Passou um louco a celebra que vai ter aqui. Vou deixar um pedaço de alguns vídeos aqui de como que era a pista antigamente, porque o pessoal sempre gravou aqui e tal, o tempo da Fomento ainda, né, que tem as minhas da Fomento. É, vocês vão ver algumas imagens que eu vou deixar passando aí de vez em quando, para vocês verem como que a pista está muito diferente. A gente vai fazer um tour aqui agora, para a gente meio que explicar um pouco de como foi tendo essas mudanças na pista de skate. Bora lá? Bora! Aqui mesmo, onde a gente tá sentado mesmo, né, pra dar Fomento. O Luciano colocou esse caixote de lata. A gente fez o banco aqui também. Era um banco que ficava aqui do lado, aqui. Aí a gente virou ele com toda a canaleta. Bom, a rampinha aqui, acho que não teve nenhuma alteração e tal. E as partes de buraco também, que vem a... Essas filetes de buraco, a gente pega uma massa plástica, sementa e vem tampando também, né, assim. Corrimão mesmo, bazuca. Ixi, esse corrimão aqui foi espancado também. O Luciano também colocou, né, o pedaço também. Teve vários campeonatos aqui. Nossa, e eu lembro aqui, esse campeonato aqui era pesado, hein, meu? Esse daqui aí, ó, fica o clássico também, na roupa. O pessoal falava que antigamente aqui tinha uma grama também, né? Verdade, aqui, antigamente, aqui, nessa parte da terra, tinha uma grama. Aí, cimentar... Caraca, a pintura também, né, mano? Então, a pintura. A prefeitura passa a tinta aí, mas não fica legal, né, não fica uma reforma, assim, adequada, né? Exatamente. Eu, quando eu fiquei sabendo que os caras pintaram a pista de azul, eu tinha ficado puto. Eu falei, mano, azul claro, velho. Azul claro não. Ó, o corrimãozinho aqui, no tempo que eu vim andar, não tinha, mano. Esse corrimãozinho foi o Marlon que fez. O Marlon? É, o Marlon, o pai dele, o Adriel, os caras de L e o cara aí, foi o irmãozinho. Ele tem até um reforço embaixo, né, que eu tô vendo aqui. Um reforço embaixo. E daquela época pra cá, né, mano, que foi construída a pista, infelizmente, os bandos acabaram roubando a canaleta, né? Nossa. Da borda. As cantoneiras, velho. Essa borda era muito naipa, né? E a prefeitura não arrumou, né, mano? Hum, caraca. Tem também aquela bordinha, mano. Nossa, tem mais uma borda aqui, né, que tinha... Tudo isso aqui tinha as cantoneiras, tinha, tava tudo certinho, mano. Quando eu arrancar as canaletas aí, ó, um pico knife aqui da Pisa de Skate. Várias manobras aí que rolou aqui, lá naquele outro também. Nossa, hein. Várias de skatista, né, mostra, rolou pra cá. E era muito da hora, não sei se as cantoneiras. Ah, tem também, teve. É, é verdade. Eu lembro que já chegou até Best Trick aqui. Várias coisas. Você sabe me dizer o que aconteceu com a Fomento? Ah, a Fomento, infelizmente, a loja fechou, né, devido à pandemia. E em 2019, ela acabou fechando as portas, ensinando atividades. Ah, sim. É, infelizmente, assim, é... É uma triste realidade, né. Infelizmente, assim, quando chegou o tempo ruim, né, da pandemia, acabou quebrando muita coisa. Até sobrou pro skate também, né, mano. E era uma baita loja, né, mano. É, era uma das únicas lojas de skate ainda que tinha. Lembro que no começo tinha duas, tinha a Drop, que também se fechou. A Drop também teve, acabou fechando e tal. Agora tá mais complicado, né, mas ainda tem uma loja de skate em Sumaré, ainda tem. É só pesquisar certinho que acha, né. Desde então, a gente vem mesmo fazendo um corre aqui na pista de skate. Um ajudando com o outro com a peça, o rolamento, né. Sempre fazendo um corre pra manter a essência de skate aqui em Sumaré. E também as crianças novas que vai vindo, né, mano. A gente não pode parar de andar. É verdade. E sempre tem gente nova aqui aprendendo, né, mano. Isso que é legal do skate. Sempre tem gente nova aprendendo. É um pouco de conto também, né, rapaziada. Exatamente. Rapaziada das antigas também cola aí pra trocar uma ideia e tal. Isso é bem... Isso é uma coisa muito boa, cara. Sinceramente, desde quando eu comecei a andar de skate, já tinha essa pista aqui já. Eu lembro que eu comecei a andar em 2013, finalzinho de 2013, eu comecei a andar aqui. Você já andava, já desde aquele tempo a mais, né. Já, já estava presente. Mas quanto tempo, mais ou menos, que você anda de skate, mano. Faz 20 anos de skate. 20 anos? Nossa. Comecei em meados de 98, 99 anos de skate. Rapaziada, eu tenho 21 anos. Se ele tem 20 de skate, imagina só. É coisa, hein, mano. Eu comecei por várias fases e estamos aí sobrevivendo, né, mano. É verdade. Graças a Deus. Só gratifico por isso também. Eu lembro que eu tive um shape da sua marca, mano. É o Interior Nation, que eu gravei um vídeo ainda dele, mano. Era muito da hora, mano. Era muito da hora, velho. E essa parte, assim, de trás aqui, sempre foi mais ou menos a área dos games, né. Os caras, como a mãe, tiram a game of skate aqui e tal. Aqui é a área pra prender trick. Aí a gente pode pra lá, fazer um solinho. É verdade. Ali os caras fazem umas linhas ali, muito da hora. Até eu já fiz linha ali, né. Muito legal. Mas a pistinha em cima, a pistinha... O chão é bom, mano. O chão também é da hora. Só precisava de uma reforma mesmo aqui, uma pintura, né. É, realmente. Tampar um pouquinho os buracos também e tal. É o que falta aqui na pista, né, mano. Mas, assim, pra fazer 100% perfeita, não vai ser. Porque tem gente em si que não gosta, porque fala que os bostacos é pequeno e tal. Mas, não, o que é bom pra você chegar e aprender, rapaz. Pra aprender aqui, mano, é uma maravilha. Eu, teve um projeto Skate Equilibre também. Eu mesmo ensinei várias crianças, também, da época. Assim como o Higuinho. O Higuinho, nossa. O Lucas Garcia. O Higuinho, arrebenta, mano. Toda essa galera jovem aí. A gente deu aula no... Olha só. O início, né, mano. Foi o início, né, mano. No projeto Skate Equilibre. Então, até hoje aí, a rapaziada que você ensinou, tá até hoje aí, mano. O cara tá marretando. É, então. Rapaziada, essa mais ou menos foi uma fonte pra vocês terem uma ideia de como que surgiu essa pista de skate aqui, né. E essa pista aqui não vai acabar tão fácil assim. Essa pista vai continuar há muito tempo. Mas, mano, obrigado pela participação, velho. Tamo junto aí. Rapaziada, não esquece de passar no link na descrição. O primeiro link é o Instagram dele, beleza? Só lá vocês vão acompanhar as coisas dele. Beleza, rapaziada? Então, é isso aí. Tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo. Vamos. Aê, valeu, tamo junto. Aê, valeu, tamo junto. Cachoro. Aê, valeu, tamo junto. Aê, valeu, tamo junto. Aê, valeu, tamo junto.